Agora, Roberto Mota, a gente tem acompanhado uma movimentação do Senado se contrapondo também ao governo em várias medidas. Agora, desidratando uma medida de Haddad que ele tinha convicção, o ministro da Fazenda, que passaria. Eu gostei dessa expressão, Caniato, desidratando. É muito melhor do que dizer derrubou, cancelou, destruiu. Eu acho que o Pacheco deve seguir nesse caminho. Eu acho que há muita coisa a ser desidratada nesse governo. Quem sabe, com essa nova onda de desidratação, o Congresso se aproxima mais da expectativa do povo brasileiro, que é ter uma vida melhor, pagar menos imposto, manter no seu bolso o dinheiro que é fruto do seu trabalho. Quem sabe a gente caminha na direção de um governo menor, com menos ministérios, que gaste menos. Quem sabe no final dessa caminhada toda está a prosperidade. Hoje o Brasil tem treze estados onde há mais pessoas dependentes do Bolsa Família do que trabalhadores. Isso é uma vergonha absoluta. O Congresso não deveria descansar. Até que essa situação fosse consertada.